Perdoa por eu ter te escolhido Perdoa por eu ter te perdoado Na hora que eu devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado Me guardado pra você Eu te solto, eu não te prendo Eu te livro e faz o que é preciso Eu não posso, eu não quero te obrigar A me querer na sua vida Desenganos vem, acontece Desenganos vão, desaparece Eu não posso, eu não vou forçar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe amanhã, talvez Quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe Aquilo que tem que ser, será Eu te solto, eu não te prendo Eu te livro e faz o que é preciso Eu não posso, eu não quero te obrigar A me querer na sua vida Desenganos vem, acontece Desenganos vão, desaparece Eu não posso, eu não vou forçar a barra pra você Gostar de mim Chama Quem sabe amanhã, talvez Quem sabe Quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vão te esperar ou não Quem sabe Aquilo que tem que ser, será Eita menino, eu gosto é de brega, papai Eu gosto é de brega, menino É pra tocar nos paredões, viu Bota num tosse Alô Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse Que seu caso não tem solução Roubar o coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Cê deixa esse cara e eu largo essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Chama e vem Eu gosto é de brega, menino É pra tocar em todos os paredões, viu Cê deixa esse cara e eu largo essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Chama e vem E eu não quero advogado Quero regime fechado com você, amor Oh, nós somos bagunçados E eu não quero advogado Quero regime fechado com você, amor Oh, nós somos bagunçados E eu não quero advogado Quero regime fechado com você, amor Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no teu olhar E eu tô percebendo Minha boca na sua, sua na mim Então vem Minha boca na sua, sua na mim Então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no teu olhar E eu tô percebendo Minha boca na sua, sua na mim Então vem Minha boca na sua, sua na mim Então vem Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo, vou fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo, vou fazer corpo suar Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no teu olhar, e eu tô percebendo Minha boca na sua, sua na mim, então vem Minha boca na sua, sua na mim, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no teu olhar, e eu tô percebendo Minha boca na sua, sua na mim, então vem Minha boca na sua, sua na mim, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo, vou fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo, vou fazer corpo suar Essa é a seresta do GR É pra dançar com o ladinho, hein? Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Falta o tempo pra dizer Eu amo você, eu amo 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 Eu confesso, eu chorava Com saudades de você Você nem me escutava Eu queria só dizer Eu amo você, eu amo 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 Eu amo você, eu amo